o editor de mapas primeiro você vai em open pasta data da onde está o seu servidor esqueceu seu cliente como eu aqui eu já estou editando o mapa 7 minha querida arena o terror nessa nena aqui dá uma olhada para copiar o cabai vagabundo onde a entrada aqui não ficou muito legal não vou ver se eu muda como todos sabem sou fissurado na arena castro que eu estava fazendo aí aí está a pessoa entrar na arena castro é que vai ser onde vai ser uma pista de corrida aqui ó eu estou fazendo a entrada tal só que a pista cheio de obstáculo cheio de frufru só vai 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 se mata muito fácil né bem agora eu vou ensinar aqui os paz de cão mesmo basicão é por aqui também entra porque vai entrar aqui no local isso é loucura também aqui ó vamos lá aí você vai em tols para você adicionar um objeto você coloca em objeto seleciona o objeto que você quer não é o objeto que você quer só lamento você vai ter que ir um por um ou então decorar geralmente quem mexe decora aqui ó seleciona desaperta aquela bosta ali ó você pode arrastar do jeito que você quiser sem ser por quadrado por quadrado porque o que acontece aqui no tem jeito de você colocar os mapeamento então quando você coloca em objetos e esse daqui fica ligado olha o que ele faz ele vai direto na linha tá vendo por um lado é bom se você for colocar um do lado do outro isso daí se torna legal se torna algo atrativo né uma cerca alguma coisa assim fica legal tá vendo ó é legal pra caramba mas eu recomendo mais usar aquilo ali tipo se for de adicionar objeto 1 ou não outra alfa isso daqui eu não sei nem pra que serve até agora eu não sei que serve essa porra não é não sei que serve isso aí não mexer com ele até agora atitude você quer erguer alguma coisa isso aqui é onde o pessoal vai andar se você não marcar nenhum dos três a pessoa voa você colocou amarelo a pessoa anda colocou vermelho a pessoa não pode passar colocou isso daqui eu não sei que que é não azul eu não sei que que é azul não tem uns bagulho sinistro se você colocar os três aparece isso um aparece isso aquele esse é você tem que saber o que é agora que que é só deus sabe que eu não uso essas porcaria aí título é o tipo da grama 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 vendo são os tipos de chão tipo de terra 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 manhã da água manhã fiz uma água então o que acontece isso daqui é profundidade ou altura você decide que você quer fazer você quer afundar ou se você quer subir o bagulho vamos ver se eu consigo fazer porque não mexo com essas coisas aqui viu ó ó ó que loucura ó aí tu vai lá diminui o bagulho claro tem uma altura também pra você subir né máximo 10 aí vem lá coloca 50 é 50 não funciona não a água subindo pra cima que louco nada atinada nada a ver né se eu coloco na água só vamos fácil não mas fácil que se eu fazer para você também né seu bundão não pesquisa não aperta o botão olha lá fiz um sei lá que eu fiz aí uma merda acho que essa aqui 3 1 por 8 viu ali que você mexe no de baixo é a altura acabei de descobrir isso olha que loucura então se eu quiser fazer isso daqui então não precisa nem editar a parede nossa que lol véi então se eu quiser fazer um labirinto nossa que lol véi muito lol hein ah mas vai ser agora a garantia acertou como o paraguai fala bem galera só isso daí valeu valeu desculpa por tudo lá vamos nós lembrando fórum no pela saco véi